Vou repetir a mesma pergunta, você se sente amparada ou o senhor se sente amparado pela prefeitura de Alvorada? Sinceramente não, porque se eu tivesse condições eu largaria tudo isso daqui lá na frente da prefeitura. Vou repetir a mesma pergunta, você se sente amparada ou o senhor se sente amparado pela prefeitura de Alvorada? Sinceramente não, porque se eu tivesse condições eu largaria tudo isso daqui lá na frente da prefeitura. Todo mundo tinha que largar na porta para o prefeito poder sentir a dor da gente. E ele vem aqui pisar aqui? Exatamente. É união. Estão dizendo que agora dia 7 vai ter uma manifestação na prefeitura. Eu vou para lá. Eu vou para lá, porque eu quero registrar cada fala de cada pessoa que vai estar lá. Obrigado, tá? Eu vou para lá. A CIDADE NO BRASIL